Clamar, orar, pedir, sofrer, não vai, não vai adiantar Mesmo se eu morrer, você não vai, você não vai ficar Não adianta eu dizer que eu vou amar você, se você não quer me amar Não adianta eu fazer de tudo para amar você, se você não quer me amar O seu amor é um destruidor, me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos, até que eu não possa amar Não possa amar, mas ninguém não possa amar Clamar, orar, pedir, sofrer, não vai, não vai adiantar Mesmo se eu morrer, você não vai, você não vai pegar Não adianta eu dizer que eu vou amar você, se você não quer me amar Não adianta eu fazer de tudo, se você não quer me amar O seu amor é um destruidor, me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos, até que eu não possa amar Não possa amar O seu amor é um destruidor, me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos, até que eu não possa amar Não possa amar, mas ninguém não possa amar Eu nunca quis te combater Eu só queria amar você Eu nunca quis usar a força Pra fazer você me querer Eu nunca quis te combater Eu só queria amar você Eu nunca quis usar a força Pra fazer você me querer Eu não aguento nem até fazer de tudo para amar você Se você não quer me amar O seu amor é um destruidor, me faz sentir toda essa dor E vem acabar com os meus sonhos, até que eu não possa amar Não possa amar O seu amor é um destruidor, me faz sentir toda essa dor E acabou com os meus sonhos, até que eu não possa amar Não possa amar Mas ninguém não possa amar Ninguém Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!